que vai estar disponível na plataforma para vocês. É importante que vocês não percam o prazo de inscrição. Queremos todos os alunos da Educação à Distância fazendo o curso. Lembrem que é importantíssimo que a gente tenha esse aprendizado, uma vez que a língua inglesa está comum em todas as nossas atividades. A gente consegue ver palavras em inglês facilmente em posto de gasolina, nos nossos produtos de supermercado. Várias coisas ainda estão disponíveis na língua inglesa, então a gente precisa ter esse contato. É muito interessante. Para a gente começar, eu queria dizer a vocês, em relação à duração do curso. Então, a gente tem a duração de um ano, o curso, e dentro desse período, nós teremos seis módulos. Cada seis módulos vão existir oito semanas de assuntos e atividades. Para cada semana, a gente vai ter um item chamado caderno. Então, lá, cada caderno será composto de alguns assuntos. E dentro de cada caderno, você terá de fazer duas atividades semanais. Uma objetiva e uma subjetiva, que se torna muito importante, que será uma das suas avaliações. Uma outra forma de ser avaliado é através do encontro presencial. Vocês terão encontros presenciais, brevemente estipulados. A cada quatro semanas, vocês terão o encontro presencial. E aí, podendo haver modificações, de acordo com a construção do curso, de acordo com se a gente achar mais interessante, que vocês precisem aumentar um pouco o nível, isso será feito, com certeza, para atender melhor vocês. Nós pensamos sempre no melhor para vocês. Uma outra coisa que é muito importante que vocês façam é acessar todo o ambiente. Todos os links disponíveis na plataforma, no nosso ambiente do curso de inglês, é muito importante que vocês acessem todos eles. Então, todo o material foi preparado com bastante carinho. Então, cada link que você vai acessar, a cada caderno, a gente tem as atividades. Vocês terão atividades de texto, vocês terão atividades de áudio, de pronúncia, vocês serão testados quanto à pronúncia e quanto ao áudio, e também à escrita, também presencialmente. Se você tiver dúvidas em relação àquela atividade, acessa o link quantas vezes forem necessárias. Isso é muito importante, porque vai estar disponível lá para você. Não tenha pressa de fazer o curso, procure atender o período de execução das atividades, isso é muito importante, até para mostrar, de fato, a responsabilidade, o compromisso que você tem em fazer o curso, a vontade, de fato, de querer aprender a língua estrangeira. E mais um ponto que eu queria acrescentar a vocês é que vocês terão os tutores disponíveis em horários pré-estabelecidos para atender vocês, para retirar dúvidas. A gente tem realmente um ambiente bem interessante, podendo ser aprimorado, porque eu estarei tentando melhorar o ambiente para vocês, continuarei pesquisando sempre que for necessário, estarei procurando o melhor para atender a vocês da melhor forma. É um prazer recebê-los, eu espero que todos vocês curtam bastante todo o material, e havendo sugestões, podem entrar em contato com a gente, a gente vai atender vocês dentro do possível. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto